Olá pessoal, bom dia! 5 de janeiro de 2022. Eu esqueci de colocar a versão de João Gilberto desafinado dos anos 60, no disco de 59. Tem uns diagramas que eu fiz no meu songbook número 1, que faz parte do songbook número 1. Eu vou detalhar essa versão, que é simple. Quer dizer, ele faz coisas, harmonia simples, mais simples do que mais tarde. Então ele começa assim, ele faz. Essas cordas se fazem assim, ele não toca a corda de Rê, ele faz. Ok? Várias vezes durante esse tema, se você disser que eu desafino o amor. De novo, você viu? Igual. Vai. É assim. Saiba que isto em mim provoca imensa dor. De novo. Só privilegiados tem um vidro igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Aí ele faz assim, ó. Você viu? Ele não vai tocar o Rê, não vai tocar o Si. Ele faz. Não tem que soar o S, mas pode soar. Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo Eu mesmo mentindo Devo argumentar Que isto é bossa nova Mesma coisa Você viu? Que isto é mundo natural Mesma coisa O que você não sabe O que você não sabe Nem sequer presente É que os desafinados também Mesma coisa Fotografei você Fotografei você Na minha rola e flex Mesma coisa Você viu? Aí ele faz assim Mesma coisa Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim Do meu amor Mesma coisa Mesma coisa Aqui também, né? Aqui também Este é o maior Que você pode encontrar, viu? Você com sua música Você com sua música Você com sua música Mesma coisa Esqueceu Mesma coisa Principal No peito dos desafinados No fundo do peito bate calado É difícil No peito dos desafinados Então ele faz três tempos aqui No peito dos desafinados também 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 Vamos lá Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiado Só privilegiados tenho Vindo igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento Diante musical Eu mesmo mentindo Devo argumentar Que isto é bossa nova Que isto é muito natural O que você não sabe Nem sequer pressente É que o desafinado Os desafinados também tem um coração Fotografei você na minha rolyflex Ok? Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior Ele é o maior Que você pode encontrar Viu? Você com a sua música Esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados Quase! Aproveitem! Obrigado! Obrigado!